Minha gente, agora é hora do quadro que dá vez e voz ao povo sergipano, é o Comunidade na Cena. Hoje o quadro, a gente vai levar ele até o loteamento Jardim Mariana, Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Por lá, os moradores reclamam da falta de iluminação pública. E isso é revoltante, viu gente? É subestimar a inteligência do povo. Por isso que aqui a gente mostra mesmo. É um programa, o Cidade Alerta, conhecido nacionalmente como um programa policial, mas também é um programa que dá assistência à população que precisa. Não tem como a gente dar as costas, fechar os olhos para isso. Imagine, você está em casa, você paga taxa de iluminação pública, normal, paga taxa todo mês, mas cadê a iluminação? A gente vai ao vivo agora, meu diretor, com o repórter Antônio Cardoso. Antônio Cardoso tem outras informações sobre esse assunto. Põe na cena. A bronca é aqui, na Rua D, no loteamento Jardim Mariano, no conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju. E a bronca é essa aqui, falta de luz. Mais uma vez a gente veio aqui cobrar isso. Quem chamou a gente foi a moradora, a dona Josefa Clé. Dona Josefa, seja bem-vinda. Explica ao pessoal de casa desde quando está essa situação e como é que ela está hoje. Olha, há mais de três meses que a gente estamos aqui no escuro, inclusive está acontecendo a festa da padroeira aqui na outra rua da igreja. Minha mãe tem 89 anos, eu tenho que ir com ela andando no escuro, arriscar da gente cair, é assalto. As crianças não podem brincar porque estamos no escuro e é complicado, né, para a gente. A gente tem direito porque a gente paga a taxa de iluminação pública e a gente quer estar no claro, não no escuro. Será que o Natal da gente vai ser no escuro, gente? Não pode, né? Não pode. Dona Josefa, desde quando está essa situação aqui? Há mais de três meses que está assim. Alguém já falou alguma coisa, algum poder público, Energiza, alguém já veio aqui? Nada, ninguém se pronunciou. Eu falei com o rapaz da Energiza, ele disse, infelizmente, a gente não pode fazer nada, vocês têm que ir na prefeitura. Aí a gente paga a taxa de iluminação, a gente quer saber por que a gente está no escuro. Pronto, quem está aqui com a gente também é a Micaele. A Micaela, ela tem um negócio, inclusive, aqui, viu? Ela tem um açaí, acaba atrapalhando o seu negócio, né, Micaela? Seja bem-vinda. Isso, então, tem o meu negócio aqui, né? Um açaizinho é pequeno, mas, tipo, pela falta de luz, acaba afastando os meus clientes, né? Atrapalha prejuízo, né? Isso também. Bom, e se a gente vier até aqui, cobrar uma solução, uma solução que seja rápida e seja satisfatória para todo mundo. De volta ao estúdio. Ô, pessoal do Jardim Mariana, eu vou pedir, por favor, vou até reforçar o contato que você já tem, porque foram vocês que entraram em contato com a gente, mas eu vou reforçar, porque eu tenho certeza que tem outros moradores que não estavam, por exemplo, na matéria, né? Às vezes a pessoa tem vergonha, não quer falar. 9-9652-0105. Anota aí, tira uma foto, se não conseguir anotar rapidinho, tira uma foto para salvar depois o contato e manda através do WhatsApp. Eu quero saber quantas pessoas estão nessa situação e quer um posicionamento da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Ô, minha gente, uma coisa é vocês justificarem que é uma ligação irregular, que a pessoa está fazendo gato, por isso que vocês cortaram a energia. Mas, né, a gente está falando de iluminação pública. A gente está falando de uma rua em que as pessoas transitam, precisam ir trabalhar, precisam ir para a escola, precisam fazer as suas coisas. E a gente sabe o que acontece em lugares mais escuros. Infelizmente, facilidade para outros crimes, vários crimes. Assalto, estupro, inclusive. Então, que a gente tenha um foco e uma atenção especial para o pessoal do Jardim Mariana e Nossa Senhora do Socorro. Nós ainda não temos um posicionamento da Prefeitura. Então, deixando esse contato aí para você, para você que mora aí na região, para contar para a gente como está a situação por aí, se o problema foi resolvido ou não, depois que a gente mostrou aqui. Porque se foi resolvido, a gente também mostra a solução. Lembrando, não é só questão relacionada à iluminação pública que a gente fala aqui no Comunidade na Sena. A gente quer saber qual é o seu problema de uma forma geral. Se é relacionado a saneamento básico, falta de coleta de lixo, não tem asfalto na sua rua, está inseguro. O que está acontecendo por aí? A gente quer te ouvir, a gente quer te conhecer, quer saber o que está passando por aí. 799-9652-0105.